Galera, uma nova promoção aí na Playstation Store para a galera do Playstation 4 entrou em vigor hoje, dia 1º, nesse exato instante, diga-se de passagem, dia 1º de julho de 2020, ela vai se estender durante os próximos 15 dias, até o dia 15 de julho. Então, eu vou mostrar para vocês essa promoção aqui, Dias de Multijogador. O nome já diz tudo, né? São jogos multiplayer aí que estão dentro dessa promoção. Então, eu vou passar aqui mais ou menos, rapidamente, o que eu achei mais interessante passar para vocês, beleza? Então, se vocês puderem aí já deixar um like, comentar esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no canal, claro, se você estiver chegando agora. Vamos embora! Como vocês estão vendo, eu já estou aqui na Playstation Store, Dias de Multijogador, a partir de hoje, galera, dia 1º de julho. Bom, para começar aqui, eles já começam, eu vou adicionar o filtro aqui de jogos, mas, caras... The Forest com 40% de desconto aí, de R$61,50 por R$36,90. E, caras, para quem não conhece ainda The Forest, mano, dá uma olhada aí no canal que vocês vão achar tudo que é conteúdo aqui para The Forest, beleza? Recomendaço, recomendadíssimo, eu recomendo muito The Forest. Tá, beleza, WWE2K20 com 67% de desconto, Uno com 50%, Monopoly, Family Fan por R$25,05, né? Outro jogo muito bom também é esse Away Out com 70% de desconto, bom para jogar em dupla, né? Saindo aí por R$32,97 apenas. Battlefield 5 com 70% de desconto, saindo por R$59,69. Cara, Overcooked, tanto 1 quanto 2, esse aqui quanto esse. Cara, Overcooked é um joguinho muito gostoso, mas... Mesmo em promoção, eu acho que está um preço... Vida e mexe, ele aparece aí em outras promoções melhores, né? Project Cars 2, né? Saindo por R$40,00 de R$250,00 por R$40,00. Cara, para quem curte jogo de corrida, 85% aí no Project Cars 2. Show de bola. The Dark Pictures, Man of Madden, saindo com 50% de desconto por R$79,50. O próximo jogo dessa antologia aqui é o Light of Hope, que está saindo também, se eu não me engano, agora em agosto. E o Man of Madden está em promoção. Need for Speed Payback, com 40% de desconto. Monopoly Plus. América tá... Lego. Cara, Outward. Outward é um outro jogo que eu recomendo bastante para quem curte estilo RPG. RPG bem clássico mesmo, envolvendo magia, envolvendo, enfim, classes. É muito, muito bom e esse jogo é possível jogar com o amigo do seu lado, modo offline mesmo, tela dividida. O jogo está totalmente em português. Eles atualizaram há poucos tempos aí, colocaram a legenda em português. Então, está muito bom. Tem bastante conteúdo e está sendo lançado em breve aí uma nova atualização boa para o jogo. Uma DLC, na real, grande, que é a Sorobians, Sorobians, alguma coisa assim. E, cara, eu recomendo bastante a Outward. Eu acho um jogo muito bom para quem curte, como eu disse, RPG. A Stroner, saindo aí por R$ 81,18, 35% de desconto. GotEater 3, com 67% de desconto, saindo por R$ 82,46, de R$ 250,00. Battlefield 1 Revolution. O que mais nós teríamos aqui? Cara, essa Gold Edition de Call of Duty Advanced Warfare, de R$ 410,00, saindo aí por R$ 135,59, 67% de desconto. Zombie Army 4, ele está com 40% de desconto, saindo por R$ 107,94. O que mais nós teríamos aqui de interessante? O Star Wars Battlefront Ultimate Edition. É um conjunto que deve ser o primeiro, né? Se eu não me engano. É, o primeiro. Dato de lançamento lá de 2015. Beleza. Ele está saindo por R$ 20,00, R$ 19,74, com 75% de desconto. O que mais nós temos? Dragon Age Inquisition. Apesar de ser um jogo já lá de 2015, eu acho. Mas é um outro RPG realmente fantástico. Dragon Age, para quem curte Dragon Age Inquisition, é muito bom também, saindo apenas por R$ 16,74. Bastante conteúdo também, Dragon Age Inquisition. Absolver. Super Bomberman 2, saindo por R$ 37,00. O que mais nós teríamos aqui? Unravel 2, 50% de desconto. Warms Battlegrounds, saindo por R$ 31,17. Esse joguinho, The Blackout Club, é um joguinho meio de terrorzinho, assim, que você pode jogar com os amigos e ir desvendando os mistérios enquanto os inimigos vão perseguindo. Tem alguns vídeos aqui no canal, algumas lives que eu fiz quando o jogo lançou. Talvez agrade alguns, talvez nem todos, enfim. O que mais nós temos aqui? Jogo completo, Resident Evil Revelation, saindo por R$ 51,99, com 60% de desconto. Cat Quest, Dead Rising 2, contra... Lembrando que essa promoção, né, galera, é para jogar apenas aí com os amigos, modo multiplayer, independente, seja ele apenas com o seu amigo ou, enfim, do lado, né, ou seja online. O que mais nós teríamos aqui? Eu estou descendo, mas eu não vejo de fato mais nada assim tão interessante. O Senhor dos Anéis, é o jogo de cartas, né, do Senhor dos Anéis, R$ 41,75, as incríveis aventuras de Van Helsing 3, saindo aí por R$ 37,50. RIP, mais um jogo de corrida para quem curte. Esse Aérea, de R$ 103,90 por R$ 10,39, então 90% de desconto, cara, R$ 10,40. Talvez valha a pena. O que mais nós teríamos aqui? Redeemer, Call of Duty Black Ops 3 Zombies Chronicles, de R$ 299,04. E esse Infinity Warfare Digital Deluxe, são dois jogos aqui, pela imagem que eu estou vendo, de R$ 383,126. O que mais? É isso. Chegamos ao fim. Aqui embaixo ainda tem mais um Call of Duty Legacy Edition, saindo aí por R$ 100,00, de R$ 299,00. Cara, tem algumas promoções interessantes aqui. Eu passei o que eu conhecia dos jogos que eu conheço de fato, mas acho que tem alguma coisa boa que se pode aproveitar. Eu queria de fato continuar esse mesmo esquema passando aí sempre as promoções atuais, principalmente aqui do PlayStation 4 por enquanto, beleza? Então, quem chegou até aqui agora, se puder deixar o seu like aí, eu agradeço. Comenta se você achou essa promoção boa, se tem algum jogo que te interessa aqui. Cara, quem nunca jogou The Forest, Outward, recomendo esses dois jogos. A Way Out também é um jogo muito bom. Mas The Forest e Outward seriam os que eu mais recomendaria aqui dentro do que o canal segue de jogos, né? RPG, sobrevivência, enfim. Mas, enfim, tem vários joguinhos interessantes, vários games realmente bacanas aqui dentro dessa promoção. Então, comenta aí embaixo se tem algum que você pretende pegar. E aproveita para se inscrever aí no canal se você não for inscrito e já compartilhar esse vídeo com o seu amigo, beleza? Grande abraço a todos, galera. Fiquem ligados aí. Eu sou o Fuga. Valeu e eu fui!